MISSÃO DOS ESPÍRITAS Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Centro Espírita Obreiros do Bem. Meu nome é Paulo Henrique e hoje nós estamos aqui para continuar os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta lição de hoje nós vamos abordar o capítulo 20 no item 4, que é denominado Missão dos Espíritas. O nome deste capítulo é Trabalhadores da Última Hora. Quem nos traz a mensagem, porque este é um tema das instruções dos Espíritos, é o Espírito Erasto. Para quem conhece Erasto, já deve ter estudado o Livro dos Médiuns, onde Erasto, por diversas vezes, traz uma série de informações importantíssimas junto com São Luís, entre outros Espíritos. Erasto demonstra que ele é um expert em mediunidade e, por ser um Espírito de Skol, ligado à falange do Espírito de Verdade, ele está lado a lado do médium nesta mensagem e se intitula o mentor espiritual do médium, o Espírito protetor daquele médium. Nós estamos trazendo aqui os pontos mais importantes desta mensagem. Eu espero que todos vocês consigam lê-la na íntegra, porque é uma mensagem de rara beleza, porque o Erasto, no Livro dos Médiuns, ele parece ser um Espírito muito sério, muito atento, muito sábio. Mas, nessa mensagem, ele expõe todo o seu lado amoroso e, principalmente, o seu lado pregador, porque um discípulo de Paulo de Tarso não seria menos do que um ótimo, um grande pregador. E, com muito amor, muito carinho, ele nos traz essa passagem, nos recordando da oportunidade de sermos Espíritas e de levarmos essa mensagem dos postulados Espíritas, da reencarnação, entre outros temas importantes para todas as pessoas que pudermos. Então, ele começa aqui falando que é necessário pregar a reencarnação e a elevação dos Espíritos através daquilo que eles fizeram de bom ou do erro que eles cometeram. E, principalmente, da forma como nós, aqui encarnados, compartilhamos a nossa alegria, a nossa felicidade nos momentos em que nós temos que suportar as provas e ou as expiações a que somos chamados, especialmente, aqui na Terra. Ele fala para que nós possamos levar a verdade para as pessoas sem medo. Muitas vezes, nós seremos chamados a sacrificar os momentos fúteis. Muitas vezes, nós gostaríamos de estar em uma festa, na noite de hoje, por exemplo, e você está aqui ouvindo esse vídeo, compartilhando conosco as suas ideias também, através do chat. Nós todos poderíamos estar fazendo outras coisas, nos dedicando a ler um livro qualquer, a assistir um vídeo, mas não, nós estamos aqui tentando entender ainda mais essa proposta espírita. Então, isso já é sacrificar as horas fúteis. Nenhuma vez ele diz que nós não devemos ter lazer. Mas ele fala para que nós possamos olhar para o que nós estamos fazendo no dia a dia e, quem sabe, não cabe a cada um de nós, num momento especial, poder levar um pouquinho dessa verdade espírita e poder consolar alguém, uma pessoa que tem uma necessidade importante e nós estamos do lado. Se pudermos ajudar, nós estaremos fazendo o nosso papel. Nunca devemos deixar de lado o lazer, nem as alegrias que nós podemos ter com amigos e famílias. Mas, no momento que puder, que nós possamos fazer o bem e levar a verdade às pessoas. Isso é muito bom. Ele diz que nós, sim, vamos muitas vezes falar de abstinência ao depravado, falar de desprendimento material aos avaros, de mansuetude, de paz àqueles que são tiranos, déspotas, domésticos, que sacrificam as pessoas em volta, que não têm respeito nenhum, agem com prepotência. Muitas vezes nós vamos levar para esse tipo de pessoa a verdade, que ela muitas vezes não quer ouvir. Que nós possamos fazer isso com humildade. Porque quando nós levamos alguém, uma informação de verdade divina, nós estamos levando um diamante à pessoa. E como diz Divaldo Pereira Franco, nós não podemos atirar um diamante no rosto de alguém, porque machuca. Então, a verdade, assim como o amor, precisa calçar sandálias de veludo, sem causar estardalhaço, para que todos nós possamos ter relações interreligiosas, independente do que preguemos, o amor sempre deve estar em primeiro lugar. Nós que somos espíritas, nos reconhecemos ser pequenos diante da criação, por entender a pluralidade das existências e também a infinidade de mundos que podem ser habitados. É dessa forma, com esse sentimento dentro de nós, nós vamos propagar a justiça e a equidade. Que diante da lei divina, todos temos a mesma oportunidade, de formas diferentes, cada um com um papel diferente, mas que todos, diante de Deus, temos a mesma oportunidade, a oportunidade de amar e nunca acreditar que nós viemos para cá para sermos amados. Notem, na vida de todos nós, que em determinado momento são tantas as dores que só resta uma coisa, fazer, amar. E aí nós vamos nos dando conta de que nós viemos para cá para amar, não para sermos amados, para tolerar e não para ser tolerados. Por isso, a prece, conhecida como prece de São Francisco de Assis, a prece da paz, fala isso, para que nós possamos trabalhar e não esperar que o outro trabalhe o amor por nós. Para nós que somos espíritas, o momento mais importante dessa mensagem é quando Erasto fala sobre aquelas pessoas simples que terão as suas línguas soltas. ou seja, são as pessoas que não têm muitas vezes a aparência, mas que acabam se convertendo em grandes oradores. Vejam Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier, como são pessoas simples que tiveram muito pouco estudo, mas que foram atrás, que estudaram os espíritos e estavam sempre ao lado deles. E Erasto diz que conosco será o mesmo. Ele diz que esses grandes oradores falarão sobre fraternidade, sobre o amor, sobre a paz e serão conquistadores de almas. Depois de tudo isso, Ele vem nos dizer para que nós não nos preocupemos com as armadilhas, que muitas vezes serão armadas para nós. Ele diz que só lobos caem em armadilha de lobos. Ou seja, se nós caímos por algum motivo, é porque existe em nós algo que precisa ser corrigido. Isso não é uma coisa ruim. Mostra que nós precisamos trabalhar ainda mais, mas continuar na caminhada, na luta diária. Ele diz isso porque Ele espera que nós, tendo o entendimento do Evangelho de Jesus com muito mais clareza, venhamos a tratar as pessoas com muito mais amor, com muito mais carinho. Então, se hoje nós estamos sofrendo, estamos tristes, mas com dignidade estamos suportando essas angústias, significa que nós estamos trabalhando em nós os problemas que nós carregamos conosco. Não significa que nós estamos caídos. Isso significa que nós precisamos trabalhar e que ainda há muito o que fazer. É uma forma que Deus age em nós para que nós possamos perceber que nós somos pequenos. Sejam felizes como São Tomé e acreditem sem ver. Quantos, meus amigos, são aqueles que reclamam que não veem, não ouvem, não recebem os Espíritos através da psicografia, da psicofonia, da pictografia, a pintura, a música? Meus amigos, isso não é importante. Cada Espírito tem a sua jornada e tem a sua condição mental para suportá-la. Se nós não temos nenhum traço da mediunidade patente, com efeitos patentes, aquela mediunidade clara, ostensiva, de trabalho, não significa que somos menos importantes na obra divina. No mundo, cada um tem um papel. E se o nosso não concorre com os fenômenos mediúnicos, significa que nós seremos aqueles que vão suportar os médiums, dar a eles condições para que eles possam se colocar disponíveis à mediunidade, que é algo muito íntimo e que os médiums precisam de pessoas que possam os auxiliar nos momentos de fraqueza que são muitos. Eles precisam de amigos, de companheiros que não tenham a mediunidade, que possam suportá-los a qualquer hora, sem medo. Então que nós sejamos aqueles que queremos fazer o bem e não simplesmente ouvidar a realidade do Espírito imortal, que é o amor, para se contentar simplesmente com fenômenos mediúnicos. Por fim, meus amigos, ele diz que a luz divina está em uns dois mundos e que nós possamos agradecer a Deus por estar fazendo parte dela, seja como for, seja através do Espiritismo, seja através de outras religiões, mas que as pessoas possam fazer o bem e auxiliar aqueles que sofrem muito mais do que nós no círculo doméstico, no trabalho, na rua, no abandono, na tristeza. Então que nós possamos entender essa mensagem como um chamado a que sejamos espíritas alegres, que sejamos pessoas que propaguem realmente a paz e não só pela palavra, mas pelas nossas atitudes, que possamos todos nessa noite pensar um pouco sobre isso e talvez, quem sabe, não possamos fazer um pouco mais de nós. Nós aqui do Centro Espírita Obreiros do Bem agradecemos profundamente os companheiros que estão nos assistindo. não esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike e conversar conosco através do chat e eu agradeço profundamente o carinho e o respeito e até a próxima. Que assim seja.